Porque hoje vai ser um dia muito especial nesse programa. Toda a grade da MTV tá voltada pra homenagear o grande mito Michael Jackson. Esse programa não poderia ser diferente, eu assumo, eu assumo. Ontem, ontem eu tive um xarivari. Ontem eu não consegui falar sobre o assunto. Quem aqui nesse estúdio já chorou por causa do Michael Jackson? O negão fez assim, ó. Ele fez assim, faz como você fez. Ele levantou a mão e todo mundo fez. Aí ele abaixou. Negão, chega aí, mano. Eu tô contigo, velho. Eu tô contigo pra caramba. E eu já chorei por causa do Michael Jackson. E não foi hoje ou ontem. Foi no show, eu vou contar isso, talvez eu me arrepende de morar. Não quero que você ouça, porque você vai me lembrar disso o resto da minha vida. No show de 93, quando veio pra cá no Morumbi, eu, um jovem, 94, né? Um jovem rebelde, eu fiz tudo que um fã tem direito. Eu cheguei lá, meio dia, fiquei lá, passando aquela perrengue com os manos fedidos, fedor da porra. Eu lá no meio, fui, sabe o que aconteceu comigo? Fui pra grade. Fiquei na grade, esmagotado ali na boca do Morumbi. Vi Michael Jackson brotar do palco e ficar uns cinco minutos assim. Essa que é a diferença. Quando eu faço isso, não acontece nada, né? Porra nenhuma, nego muda o canal e acabou. Ele fica assim. E a galera ficava gritando. Cinco, dez minutos. E aí ele só mexeu lado pro lado, assim, pum, nego, gritava mais. Aí ele mexia, pum, nego, gritava mais. E eu estava lá. E o que aconteceu comigo? Você quer saber o que aconteceu comigo? Quer saber ou não quer? Quer saber ou não quer? Quer saber ou não quer? Eu chorei de amor. Eu chorei de amor. Não fala assim, Carlão. Não fala que eu chorei de amor porque eu, de fato, fiz o pacote fã. Papelão. Se estivessem fazendo um documentário, eu seria tipo aqueles japoneses que ficam gritando. Porque eu chorei. Eu estava escrito Michael na minha testa. E eu... Não sei se vocês não sabem o pior. Quer ouvir ou não quer até o fim? O melhor foi que eu desmaiei. Eu desmaiei. Você não sabia disso? Quando ele... Não é questão de viadinho. Eu fiquei emocionado. Quando eu abri o olho, eu estava deitado na graminha, ali do lado do posto médico. Pô, foi... Era que ele tocou aquela música do Free Willy, sabe? Mota! Mota! E aí eu desmaiei, velho. Eu só lembro que daí quando eu acordei, eu estava na graminha, assim, meus amigos em volta, assim, falando... Caralho, mano. Que viado. Mas é. Por isso mesmo que ontem eu fiquei tão avariado que eu não consegui falar a respeito. Eu fiquei quietinho na minha caverninha sem conseguir falar a respeito. Ontem eu toquei na disco, fizemos uma bela festa. A Fanny não lembra de nada, porque afinal de contas estava rolando a bebida solta. E eu lembro ela de cima, pulando em cima do sofá, assim, ó. Foi a última imagem que eu vi da Fanny. Em cima do sofá. É mentira, dona Milagros. Eu tô brincando. Ela vai ficar brava. E queria que eu tocasse Michael Jackson, eu não consegui tocar Michael Jackson. Mas hoje, já com esse meu lado fã mais trabalhado e mais digerido, né? Chorei também de novo. Aê! Aê! É. A gente vai continuar o programa. E hoje a gente vai passar coisas animais. Vocês não veem há muito tempo. Velharias Minhas da MTV com o Michael Jackson nessa bela homenagem. Porque o fato é que tem uma coisa positiva. Nunca ouviu-se tanto o Michael Jackson no mundo. Quantas vezes tocou o trailer hoje na MTV? Quatro. Na íntegra. Incluindo o filminho. Ó o portal MTV, meuzinho. Põe lá o portal. O portal MTV é só o Michael Jackson. E o mundo deveria ser assim todo dia. Imagina só. Pô. Põe lá o portal.